Vai empinando a porrada, serreca gemendo, gostoso, glicando no escuro Vai empinando a porrada, xereca, gemendo gostoso que cano e no escuro Vai, se eu te botar faz barulho Se eu te botar faz barulho, mulher Se eu te botar faz barulho Se eu te botar faz barulho, mulher Se eu te botar faz barulho Ela fode quieta, mete quieta, ela fode quieta, mete quieta Beu devagarzinho, catucando, tocha eca Catucando, tocha eca Uma botada, 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 botada Uma botada, botada, botada De copo na mão, com uma safada, tapo no vento Uma botada, 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 botada Uma botada, 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 botada Uma botada, 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 botada Uma botada, 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 botada Uma botada, 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 botada Esse é o Biel Beach, tá lançando mandelão Biel Beach é só aquela Vai tá cantando no paredão Vai empinando a porrada Sereca, achei menos gostoso que cano no escuro Vai, se eu te botar faz barulho Se eu te botar faz barulho Se eu te botar faz barulho, mulher Se eu te botar faz barulho Ela fode quieta, mete quieta, ela fode quieta, mete quieta Beu devagarzinho, catucando, tachereca Ratucando, tachereca Uma botada, 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 botada Catucando, uma botada, botada Uma botada, de copo na mão Uma safada, tapo no vento Uma botada, 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 botada Uma botada, 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 botada Uma botada, botada, botada Uma botada, botada, botada Uma botada, botada, botada Uma botada, botada, botada Esse é o BLBitch, está lançando o mandelão BLBitch é São Manela Vai estar cantando no parede